Dentro do ônibus híbrido, esse primeiro aspecto do painel mostra o funcionamento do motor a diesel e o de baixo o motor elétrico. Como que é Gustavo? Nesse momento... Olha aí, agora está o motor elétrico. Os dois trabalham juntos, os dois motores. O diesel desligou, agora é elétrico. Você está ouvindo alguma coisa? Nenhum. Olha aí, só está no elétrico. E como que funciona esse carregamento do motor elétrico? O próprio andamento do motor, a diesel faz ele ser recarregado? O motor diesel, ele é um gerador e também as frenagens. Toda hora que o freio, o veículo, é gerado um calor por causa do atrito e esse calor é transformado em energia elétrica. Agora nós estamos andando só no elétrico. E aí não tem barulho nenhum, é como se estivesse desligado. Olha, caixa automática, né? Olha, só no elétrico. A partir de 20 km por hora, se nós chegarmos a essa velocidade, o motor diesel volta. Mas a partir de 20 km por dia, ele volta. Só no elétrico, olha pra você ver. Nós não estamos movendo nada. Olha que conforto. Não somente por motorista, mas também por nossos clientes, por nossos passageiros. Olha aí, só no elétrico. E esse é o futuro? Já é realidade.